O MG Record continua com assuntos da região, uma briga entre moradores em situação de rua e índios da tribo Machacali foi registrada no Vale do Mucuri. A confusão aconteceu num trecho de uma das principais avenidas da região central de Teoflotone e travou o trânsito próximo ao mercado municipal. Sávio Scarabelli está de volta ao vivo e conta pra gente essa confusão, Sávio. Confusão, como você bem disse, viu, Saulo? E que confusão, porque gerou uma verdadeira bagunça ali nas ruas da região central de Teoflotone, esse caso que foi registrado hoje. Você pode ver aí nas imagens, ó, é um grupo de aproximadamente seis pessoas, né, envolvendo uma família, supostamente uma família, né, da tribo Machacali, ali em Teoflotone, que acabou entrando numa confusão com moradores em situação de rua, né? E aí, Saulo, as informações que chegaram pra nós é de que essa confusão toda teria começado porque um dos grupos teria furtado um objeto do outro. E aí começou uma discussão acalorada, você pode ver aí muito empurra-empurra nas ruas da região central. Essa região aí que a gente tá vendo é uma avenida, uma das principais lá de Teoflotone e fica próximo ao mercado municipal lá da cidade, né? A gente tem ali mulheres, tem criança no meio da confusão, inclusive no vídeo que tá sendo exibido aí pra você que tá acompanhando a gente aqui na TV Leste, é possível ouvir, né, o vídeo que chegou pra gente através das redes sociais, de que uma das mulheres estaria inclusive grávida, né? E a gente vê mulher sendo empurrada, jogada no chão, teve uma das mulheres que foi jogada pelo menos duas vezes aí no chão, o pessoal acabou se armando com pedras, uma criança inclusive que aparece nas imagens, ela foi, pegou uma pedra pra poder também entrar no meio da confusão, brigar, muito empurra-empurra, chute, soco e carros, motos no meio dessa confusão toda, é uma avenida, o trânsito parado, os motoristas sem poder trafegar com liberdade por causa dessa confusão. Durante vários momentos nessas imagens aí, esse vídeo que tem uma duração de cerca de cinco minutos, mostra que em alguns momentos os moradores em situação de rua e os próprios índios quase foram atropelados, né? Porque estavam preocupados aí com a confusão, com a briga, em alguns momentos quase acertaram pessoas que estavam na calçada, testemunhando tudo, verdadeira bagunça que aconteceu ali na região de Teófilo Ottoni. A informação que nós temos também, Saulo, é de que a polícia militar não chegou a ser acionada pra lidar aí com essa ocorrência ali na região próxima do mercado municipal lá de Teófilo Ottoni, né? A gente segue acompanhando esse caso, né? E vamos ver qual foi a resolução aí dessa confusão toda, né? Na região central ali de Teófilo Ottoni, mas é verdadeiramente um caso que assustou muita gente que passava pelo local, um verdadeiro risco tanto para os condutores, né? Que estavam passando nessa avenida, como também para os pedestres e comerciantes que estavam passando por ali, trabalhando por ali. Imagine você andando pelas ruas e de repente ser alvo aí de uma confusão, de uma pedrada no meio dessa briga, Saulo. Então, vamos lá.